Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui nas lojas Zoom Amigão, porque começou hoje a festa de aniversário e eu vou mostrar pra vocês o precinho de alguns produtos. Se você é novo ou nova por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações e compartilha o vídeo. Tem uma regrinha aqui pro desconto. Pra quem comprou um produto tem 5% de desconto, dois produtos 10% e três 15%. Mas atenção, pessoal, esse desconto só é válido pra pagamento em dinheiro ou cartão de débito. Bora lá conferir o vídeo. E eu já vou começar mostrando pra vocês esse prato lindo. Esse é um prato raso, ele tem 27 cm e ele tá saindo por R$ 24,99. O prato fundo tem 19 cm e tá saindo por R$ 16,99. O prato de sobremesa tem 20 cm e tá saindo por R$ 14,99. Achei esse prato lindo. Outro prato lindo que eu sempre mostro pra vocês aqui no canal e eu vou deixar o card logo aqui em cima pra vocês. Esse prato raso lindo. Esse tem 26 cm e tá saindo por R$ 24,99. Ele é bem leve esse prato. Tem também esse outro modelinho que também é lindo. Tem também o prato de sobremesa que tá saindo por R$ 14,99. Aqui também tem a tigela capacidade de 350 ml saindo por R$ 12,99. Faz conjuntinho com prato. Esses pratinhos de coração super fofos por aqui ainda tem dele. O raso tá saindo por R$ 24,99. E o de sobremesa saindo por R$ 14,99. Essa tigela tem capacidade de 750 ml e tá saindo por R$ 17,99. Ela é bem grandona. Outro item que eu achei lindo e pra mim é novidade aqui no Amigão. São essas bombonieri. Elas estão saindo por R$ 19,99 e tem todas essas cores. A tampa é de lata. Mostraram pra vocês outro item que não pode faltar que são as canecas. Essa tá linda. Ela tá saindo por R$ 9,99 e tem capacidade de 220 ml. Achei linda. Outra que também tá super bonita e tem capacidade de 220 ml são essas. Também saindo por R$ 9,99. E olha essa que fofura. Essa tá saindo por R$ 14,99 e tem capacidade de 160 ml. Tem também essas fofíssimas com capacidade de 300 ml saindo por R$ 16,99 e tem várias frases diferentes. Uma fofura. Uma graça essas canecas. Essa eu achei linda. Essa eu achei linda. Capacidade de 120 ml saindo por R$ 6,99. Tem diversas cores. E tem também a com 220 ml custando R$ 9,99. E olha a quantidade de cor que tem aqui. A caneca canelada tá saindo por R$ 9,99. Também achei que as cores estão bem bonitas. Olha essa mostarda. Que linda. Outra caneca que eu sempre mostro por aqui. Essa caneca tá saindo por R$ 9,99. 350 ml de capacidade. Gente, sério. Essa caneca é muito leve. Mostra pra vocês alguns itens de decoração. Tem esse elefantinho que já vem com a planta artificial. Que tá saindo por R$ 14,99. Outro que eu acho lindo. São esses vazinhos. Já vem com a plantinha já. Que tá saindo por R$ 14,99 também. E tem todos esses itens aqui de decoração. O preço não mudou. Já tem vídeo aqui no canal com eles. E deixa eu mostrar esse aqui. Que eu acho lindo. Esse é lindo. Tá saindo por R$ 14,99. Super colorido ele. Esse eu achei lindo. E pra mim a novidade. Tá saindo por R$ 14,99. Ele é todo envolvido numa corda de cisal. Lindo esse vaso. Outros vasos que eu acho lindo. Esse não vem com plantinha. Mas é lindo. Esse maior tá saindo por R$ 24,99. O médio tá saindo por R$ 19,99. E o pequeno tá saindo por R$ 14,99. Ai, esses vasos são lindos, gente. Tem muita coisa por aqui. O vaso de coração tá saindo por R$ 14,99. A palavra love tá saindo por R$ 14,99 também. Olha a mãozinha do joinha. Tá saindo por R$ 17,99. E esse outro tá saindo por R$ 16,99. É o V da Vitória. Por aqui tem muitos quadrinhos também. Pra decorar quartinho de criança. Tem esse que eu achei super bonitinho. O preço tá super bacana. Tá saindo por R$ 7,99. E ele não é tão pequeno. Tem esse de costela. Que não é um quadro pequeno. Tá saindo por R$ 24,99. E a moldura dele é linda. Tem esses outros também. Que eu achei super fofo. Esse tá saindo por R$ 19,99. Achei lindo esses. Pra decorar um cantinho de café. Esse daqui eu já mostrei. Mostro de novo. Que eu sou apaixonada por ele. Esse tá saindo por R$ 9,99. Por aqui também tem esses. Que eu achei lindo. Esses estão saindo por R$ 14,99. E dá pra deixar até a mesma imagem. A imagem é linda. Outro que eu achei lindo. É esse porta-objeto. Gratidão. Amor. E home. Tá saindo por R$ 16,99. O cubo decorativo tá saindo por R$ 4,99. E tem letras, números e símbolos. Outro item que eu sei que vocês adoram. E sempre que eu venho aqui eu mostro pra vocês. É a petisqueira e as tábuas. Essa petisqueira de folha tá saindo por R$ 29,99. Essa outra é linda. São quatro partes. Essa tá saindo por R$ 39,99. Essa daqui também eu acho linda. Tá saindo por R$ 24,99. Não tem diferença no preço dos produtos. A diferença é no caixa. Na hora do pagamento. Dependendo da quantidade de produtos. E da forma de pagamento. Você vai ter o desconto. E olha esse. É uma petisqueira de dois andares. Tá saindo por R$ 29,99. Ela é de plástico. E no meio é de madeira. Achei linda. Por aqui também tem esteira do sofá. Pra quem tá procurando. Essa simples tá saindo por R$ 29,99. E tem também a comporta controle. Que tá saindo por R$ 39,99. Tem também capa de cadeira. Que tá saindo por R$ 19,99. E tem várias estampas. Por aqui também tem umas mantas. Essa eu achei linda. Essa tá saindo por R$ 39,99. E mede R$ 1,20 por R$ 1,40. Olha essa. Que linda a cor. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti